Cadê o pé de pano? Onde tá o pé de pano? O pé de pano sumiu? É pessoal, toda hora o pessoal manda essas dúvidas aí E eu vou explicar o que aconteceu e as mudanças aqui neste canal O pé de pano acabou? Ele desistiu? Isso, 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 isso Não desisti não! Você acha que o pé de pano é desistir? Lógico que não O pé de pano é um cavalo muito forte e patriota Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E ele jamais vai desistir Mas assim pessoal, acontece o seguinte Lá atrás, o pé de pano, ele fez muito, muito sucesso no canal dele Que se chamava Léo e pé de pano Depois, o canal tomou uma proporção tão grande Que ele virou o canal do pé de pano mesmo Virou o canal patinha de pano E aí o pé de pano, por ser um sucesso Ele conquistou aquela placa ali, aquela placa de 100 mil inscritos é dele Mas assim né, o canal é dele, a placa é dele Não é minha, mas o Léo tem a placa dele Sim, pé de pano, eu tenho também a minha Isso eu não vou admitir Olha aqui pessoal, tá vendo aqui ó, essa aqui é a minha placa Ela leva o nome Contabilidade TV Agora pessoal, o nome Contabilidade TV, ele mudou Virou o Léo Tia Sim, sim, agora aqui, se você reparar a mudança Chama canal Léo Tia Eu tava com três canais né, na verdade Tinha o meu canal, o Léo Tia Tinha o canal Contabilidade TV Que também é meu né E assim, tinha o canal Léo e pé de pano Mas que não é meu mais, agora é do pé de pano né Tanto é que ele tem o canal dele, a placa dele Se você gosta do canal do pé de pano Inscreva-se no Youtube Patinha de Pano Em todas as redes sociais, Patinha de Pano Qualquer rede social que você esteja Seja Facebook, Instagram Se você procurar por Patinha de Pano Você vai encontrar o cavalo mais patriota do Brasil Agora, se você quiser acompanhar o amigo dele né No caso eu Você vai procurar por Léo Utirra O C-H-I-H-A O cara do Contabilidade TV Mas agora, não vai ser mais Contabilidade TV Vai ser Léo Utirra E vai ser mais fácil gerenciar esses dois canais né O canal do pé de pano e o meu canal E aí juntos, a gente vai produzir muito conteúdo Mas assim, conteúdo do pé de pano, só lá Conteúdo do Léo Utirra, só aqui E de vez em quando eu Ele pode participar aqui e tal né Mas lá eu sou só um ajudante né E aqui eu faço o vídeo assim Mas é olho no olho com você Então pessoal, mudanças no canal Eu e o pé de pano não desistiu, não vai desistir Mas mudanças são necessárias Para poder continuar seguindo em frente E também simplificar o trabalho Para poder aumentar a produtividade de conteúdo né De vídeos Então assim, inscreve no meu canal Youtube.com.br E inscreva-se no canal do pé de pano Youtube.com.br Patinha de pano Deixem o like e ativem o sininho É isso aí Faz o pé de pano disse Muito obrigado pessoal Mudanças são necessárias Para a gente poder crescer ainda mais né Tamo junto Daqui a pouco tem vídeo normal no canal Redes sociais vou deixar aí fixado nos comentários Muito obrigado Até daqui a pouco Não acabou Até daqui a pouco Não acabou